Boa noite, meu povo lindo! Sejam todos muito bem-vindos a esta terça-feira. Professora Flávia Leida aqui abrindo esta noite linda no canal Educação, mês de julho, mês de férias, hein galera? Férias, coisa boa! Todo mundo se preparando para as férias. Pois é, mas antes das férias ainda tem coisinhas para a gente estudar e hoje nós vamos ver o nosso último conteúdo do semestre, né? Próxima aula é revisão. Hoje a gente vai trabalhar a crase, tá? A crase que é um fenômeno interessante que diz respeito à relação de subordinação que existe entre nomes e seus complementos e verbos e os termos a eles relacionados, que podem ser complementos ou adjuntos, né? A gente já vem dando um estudado, uma recapitulada na parte de morfocentase nessas últimas aulas e hoje nós vamos entender o princípio que vai nortear o fenômeno da crase. O princípio esse que só pode ser percebido, evidentemente, na linguagem escrita. Não dá para perceber a crase na oralidade de jeito nenhum. Então, tem gente que até tenta, né? Tem gente que quando lê um texto e percebe que lá existe um acentuado com acento grave, lê a A. Mas essa leitura, ela não é respaldada pelo registro formal, tá? Já que se trata de A's fundidos ou a preposição junto com o artigo, não precisa ler a A, ela A. Mas a gente vai compreender mais sobre esse fenômeno hoje, dando aí super dicas para vocês, tá bom? Queridos estudantes da EJSES, sobre o fenômeno da crase. Então, vamos ficar ligadinhos e entender em que situações ela é facultada, em que situações ela deve ter indicação obrigatória, ou situações em que, segundo o registro padrão, a indicação de crase é proibida, tá? Vamos entender esse fenômeno tintim por tintim aqui nas nossas duas aulas de análise linguística. Então, hoje nós vamos analisar aspectos relacionados ao fenômeno da crase, evidentemente, pautados no registro formal, no registro padrão da língua portuguesa. Esse registro e a gramática normativa que norteiam aí as situações em que nós devemos indicar a crase na modalidade escrita, registro formal padrão da língua portuguesa. E é muito importante saber esse fenômeno, não só porque se trata de regras representativas de parte do que a gente entende como situações formais de linguagem, mas, principalmente, para esclarecer os sentidos. Nós já estudamos regência na nossa última aula, fizemos uma aulinha bacana de regência para vocês e mostramos que é muito importante conhecer o sentido dos nomes, o sentido dos verbos, as preposições, caso estejam relacionadas a verbos, a nomes e os diferentes sentidos que, dentro dos verbos, a gente percebe com as diferentes regências. Então, com a crase não é diferente. O fato de você apresentar o mesmo contexto com crase, com acento grave, portanto, ou sem crase, pode resultar em uma mudança de sentido drástica. Nós temos um escritor, graças a Deus, ainda vivo, que merece doutras nas nossas honras, Sinéa Santos, um grande escritor piauiense, professor Sinéa Santos, escreveu um poema lindo, belíssimo, pequenininho. Ele coloca Quando o amor bate a porta, tudo é festa. Quando o amor bate a porta, nada resta. Parece a mesma coisa, né? Mas, quando escrita, a gente observa que a diferença de um desses enunciados estar com acento grave e o outro não está, faz uma diferença tremendona. Mais tarde, nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre esse poeminha de Sinéa Santos maravilhoso. Então, o que é a crase? É um fenômeno, evidentemente, escrito, que vai se basear na junção, tá? Basicamente, duas classes gramaticais. Preposição com artigo. Mas, também, em outras situações mais específicas, podemos ter a preposição A, junta aos pronomes demonstrativos, aquele, aquele, aquilo, suas formas de variação, e ao pronome demonstrativo A, além do relativo, a qual, ou a forma plural, as quais desse relativo. Então, são situações bem tranquilas em que você percebe que realmente precisa se indicar a crase. A gente fala assim, tranquilo, mas, para a maioria dos brasileiros, não é tão tranquilo assim, não. O propósito dessa aula é justamente mostrar como é que você vai reconhecer essas situações. Eu disse que a gente tem super dicas aqui na nossa aula de hoje, né? Então, fica aí ligadinho, querido estudante do canal Educação da EJA6. Olha só. Veja, a crase é indicada pelo acento grave. Esse acentinho que nós grafamos exatamente, ó, para a esquerda, que é diferente, evidentemente, daquele que nós vemos mais no dia a dia, marcando a sílaba tônica das palavras, a vogal tônica de timbre aberto, tá? Oral fechado, que é o chamado acento agudo. Perceba como é diferente o acento agudo. Ele vai marcar, portanto, a sílaba tônica, recaindo sobre a vogal forte dessa sílaba. A gente estuda isso nas regras de acentuação gráfica, né? Palavras como água, aquário, cético, cérebro, entende? E esse aqui que nós grafamos para a esquerda, tá vendo? É o acento grave. Em língua portuguesa formal, portanto, somente só serve este acento ao princípio da crase, tá? Não serve para marcar, portanto, sílaba tônica em hipótese algum acento grave de acordo com o registro padrão. Então, é isso. O que nós vamos ver ao longo dessas aulas de hoje é justamente em que situações devemos indicar obrigatoriamente dentro do registro formal a crase. Bom, então vamos lá em condições para a ocorrência desse fenômeno. Olha aí. Precisa, portanto, haver essas duas condições satisfeitas no contexto para que a gente possa marcar na escrita a ocorrência de crase. O termo regente que você estudou na última aula, né, querido estudante? Você já sabe que pode ser o termo regente nome ou verbo, né? Olha aí, ó. Nome ou verbo. Quando eu digo nome, concentre-se. Ative os neurônios mnemônicos aí da sua cabecinha e lembre. Nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbios que sejam transitivos, ou seja, que necessitem de um complemento, tá? A preposição tem que ser A, gente. Então, vocês já sabem que não é todo nome, não é todo substantivo, todo adjetivo ou todo advérbio que vai se ligar à preposição A, né? E verbo é verbo. Como a gente já sabe, é uma classe bem específica, tá bom? O termo regido, portanto, tem de ser uma palavra feminina. Olha só a observação que está lá em vermelhinho. Claro ou oculto, ou seja, uma palavra que esteja escrita ou que ela esteja implícita, não esteja escrita, mas possa ser, nesse caso, identificada. Que não repila, ou seja, que não mande para a Conchichina o artigo A. Agora, por quê? Muito importante que você se lembre também do princípio do uso do artigo definido. Cuidado! Artigo definido tem um uso específico também dentro do registro padrão. A gente sabe que a gente só usa artigo definido, quando nós precisamos, evidentemente, indicar que, mediante aquele substantivo, esse artigo indica coisa especificada. Então, eu tenho que ter esse contexto, o substantivo precisa ter uma especificação, pode dar ideia de proximidade. Olha só, é a esse propósito que serve o artigo definido. Então, você já sabe. Nem todo substantivo, embora feminino, vai aceitar que você anteponha a ele um artigo definido, porque, se o substantivo estiver trabalhado em sentido genérico, geral, eu não tenho como, entende? É muito simples isso aí. Então, se essas duas condições estiverem satisfeitas, satisfeitíssimas, não posso deixar de perceber nenhuma delas, sim, você deve indicar, obrigatoriamente, a crase. Repeto, dentro do que a gente entende como registro formal. Mostrando no exemplo para vocês aqui, logo abaixo no slide, você tem o verbo foi. Então, a gente já vê que é um caso de regência verbal, porque o termo regente ou subordinante é um verbo. Perceba que o verbo foi, normalmente, embora intransitivo, se liga à preposição a. Em que situação essa preposição acontece? Ela costuma anteceder o adjunto adverbial indicativo de lugar, que é comum utilizar com esse verbo aí, né? Fulano foi à praia, cicrano foi à escola. Então, quem vai, vai a. Isso lembra aquela situaçãozinha, né? Foi em, foi a. Isso dentro do registro formal. E observe que a palavra fazenda é feminina, mas é aquela historinha que eu falei para você. Perceba se o contexto, ele traz algum tipo de especificação. Por quê? Se não fica claro da parte do emissor, e muito menos de quem ouve, de quem vê essa frase, quem lê, enfim, do interlocutor, se o substantivo feminino está especificado, não tem como manter o artigo definido. Tá? Então, a regrinha prática é essa. Você percebe que fazenda aqui, pelo visto, é uma fazenda conhecida, né? Porque quem diz, sem especificar, ele foi à fazenda ontem, depois do almoço, subentende que tanto quem fala, como com quem escuta, sabe exatamente a que fazenda ele se refere. Mas se você quiser deixar mais especificada ainda, você pode colocar a fazenda meu rancho, utilizando aqui, ó, um aposto especificativo. Pronto, isso aqui já é uma condição, caso você não esteja percebendo, de especificação que vai aí demandar a presença do artigo definido diante desse substantivo feminino. Percebeu? Então, é isso. Como eu consigo perceber essa ligação clara entre a preposição A, exigida pelo termo regente, o verbo foi, e o artigo A, que eu posso antepor ao substantivo feminino fazenda, por deduzir que ele está em sentido especificado, aí você vai ter que indicar o fenômeno da crase, tá? Você escreve aquele Azinho fofinho com o acento grave. E não diga A craseado, tá, neném? A gente chama isso aí de simplesmente A acentuado. Pronto. Você sabe muito bem que esse A sozinho só pode ser acentuado, tá? Quando for indicação de crase, né? Então, não tem outra situação em que o A artigo, por exemplo, seja acentuado. Não é. Tá bom? É isto. Olha aí. Tem uma regra prática. Costuma ser um bisu, muitos professores de concurso, principalmente, dão essa dica. Embora eu lhes deva alertar, queridos estudantes, que ela pode falhar, tá? Em situações, ela pode falhar em certas situações. Mas, no geral, ela resolve que é você, mediante o substantivo feminino presente no termo regido ou subordinado, substituí-lo por uma palavra masculina equivalente. Do jeito que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Perceba. Olha para o exemplo. Se antes da palavra masculina aparecer esse A, usa aí, ó, use crase antes da feminina. Indique a crase, na verdade, né? Então, ó, indique a crase. Por que você vai indicar a crase? Porque é uma situação necessária. Veja. Ela foi à feira de acari. Fique de olho aqui, ó. Você tá vendo? O mesmo verbo que a gente analisou ainda há pouco no slide anterior. Quem vai, vai A. Primeira condição, ok. Esse verbo já se liga à preposição A. Ok. E, evidentemente, ó, o termo regido ou subordinado, o substantivo feminino, feira, está claramente especificado. Nós temos aí um especificativo, um após-especificativo, tá claríssimo. Feira de acari. Olha aí, ó. Então, se eu puser aqui uma palavra masculina, por exemplo, ao mercado central, o que que vai acontecer? Eu vou perceber que, devido à especificação do substantivo mercado, a preposição A se junta ao artigo O. Então, eu vou ter o quê? Vou ter, ela foi ao mercado. É bem simples. Se diante da palavra masculina mercado, você percebe que a preposição A vai se combinar ao artigo O, o que que vai acontecer, obviamente, diante da feminina especificada? A preposição A vai se contrair com o artigo A. Por isso, você indicou aqui, ó, claramente, o fenômeno da crase. Explicando pra você o que é que é combinação, o que é que é contração, tá? Isso ocorre numa espécie de aglutinação, quando uma classe se junta à outra e pode haver perdas ou não. Hoje, modernamente, no português contemporâneo, a gente só tem dois casos de combinação, gente. É a preposição A que se combina com o artigo O, em que eu vou ter ao, portanto, você já entende que só posso usar a preposição ao, combinação de preposição mais artigo, né, aliás, mais artigo, é isso mesmo? Olha só. Quando, evidentemente, houver algum tipo de especificação mediante esse substantivo masculino, certo? O caso da preposição A, mas o pronome onde, que vai dar a fórmula aonde, você junta as duas classes e percebe que não vai haver prejuízos nem fonéticos, ou seja, nem de pronúncia, nem de escrita. Então, esses são os únicos casos de combinação que a gente tem em língua portuguesa, tá? Hoje, língua portuguesa contemporaníssima. O resto é contração, e o caso de crase, evidentemente, é contração. Então, quando as classes se juntam sem haver perda para nenhuma das bandas, ou seja, as classes se mantêm do ponto de vista fônico e gráfico intactas, combinação. Mas aqui, ó, você já percebe contração por quê? Você vê que a preposição A se funde ao artigo A, e essa fusão é justamente o caso de crase, que a gente está estudando aqui agora, ou seja, a crase é um fenômeno de contração. Você vê que dos dois A só sobrou um. Curiosidades. Na época de Camões, português do humanismo, por exemplo, né, classicismo, aliás, perdão, você tinha na escrita arcaica o A artigo junto com o A preposição. Não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro vem a preposição, depois o artigo. Acreditem, há textos originais escritos por Camões em que a gente não via essa contração, que era escrito mesmo A, A, um Azinho colado no outro. Tipo assim, aqui a gente escreveria, ela foi? A feira. Se é que naquela época a palavra feira era escrita dessa forma, né? Você nem se existia. Mas enfim, só para mostrar para você que é assim. Um dia a língua portuguesa já teve isso aí. Hoje, modernamente, a gente indica essa contração da preposição com o artigo por meio do acentinho grave. Então, é o mais prático, né, do ponto de vista da efetividade linguística. Então, mostrando aqui para vocês, ó, deixa eu apagar aqui. Veja que quando eu joguei a palavra masculina mercado, olha o que foi que aconteceu. Veja aí. Diante da palavra mercado, houve aí, portanto, a presença da preposição A com o artigo O. Portanto, ó, mediante a preposição A misturada com o artigo A, a fusão vai resultar na crase. Entendeu? Como é tranquilo? Então, a regrinha é bem prática. Tia Flavia, nunca sei se quando eu escrevo, por exemplo, vou à Teresina, eu devo colocar acento grave nesse A. O que a tia Flavia vai dizer? Tem alguns nomes de lugares que aceitam anteposição de artigo, tem outros que não. A dica é bem simples. Você não quer saber se mediante Teresina há acento grave? Pega esse substantivo Teresina, coloca como sujeito de uma oração e veja se você pode antepor, ou seja, colocar imediatamente antes desse substantivo Teresina, um artigo. Será que você tem o costume de dizer, vou à Teresina? Aí, aqui mais à frente, vamos colocar a Teresina como sujeito, ó. A Teresina é capital do Piauí. Siga-me, nenê-nos. O que que acontece? Veja como o substantivo Teresina, ele repele o artigo. É muito esquisito falar a Teresina, você diz. Teresina é capital ou é a capital do Piauí. Ok, mas não a Teresina. Você não falar a Brasília, não é? Em referência a capital do Distrito Federal, não. Então, é só colocar a palavra que você quer saber. Se quando o termo regente, diante dela, haveria artigo, é só colocar essa palavra como sujeito de uma oração. Se ela aceitar artigo, ok. Se não aceitar, tchau. Então, resultado, você deve escrever vou à Teresina desse jeito para respeitar o registro padrão. Por quê? Tudo indica, pela visualização de que o substantivo Teresina não aceita artigo, que eu não tenho como indicar a contração. Se eu sei que o termo regido, o substantivo Teresina não aceita artigo, eu vou contrair essa preposição com quem? Ninguém. Ou seja, é tão somente uma preposição, só uma das condições apareceu daquelas duas que a gente vendo agora. Então, não tem como se indicar a crase aí. Veja a diferença quando eu digo vou à Bahia. Acho que agora vai dar certo, porque eu já estou colocando bem que Bahia é como sujeito. Bahia é terra de muitas tradições. Será que Bahia aceita artigo? Está suave demais, olha. A Bahia. Mas, rapaz, posso colocar artigo diante de a Bahia, olha só, a Paraíba, a Itália, eu já não coloco artigo, por exemplo, diante de Caracas, de Honduras. Eu não digo as Honduras, as Caracas, entende? Então, se eu consigo colocar artigo diante do nome de lugar, é porque ele aceita. Se eu não conseguir, é porque ele não aceita. Então, aqui, o que é que acontece? Vou à Bahia. Pronto, gente. Pronto, pronto, pronto. Está vendo? Então, se antes da palavra masculina, nessa combinação que você vê, aliás, nessa regrinha que você vê, essa regrinha prática, aparecer só um A, é porque muito provavelmente esse A é só artigo. E aí, você não visualiza aquelas condições de que eu falei para vocês ainda há pouco. Pronto. O que é que ocorre nessas duas orações? Os jogadores visitaram, veja que o verbo visitar já não exige preposição, então, eu não tenho como indicar a crase. Isso aqui é só artigo. Do mesmo jeito, embaixo, eu só fiz trocar cidade por museu, em que a gente percebeu que não tem preposição de fato. O verbo visitar não exige a preposição A. Então, não tem como indicar a crase. Se tivesse ali embaixo da areia, os jogadores visitaram ao museu. Mas o verbo visitar, claramente, não exige essa preposição, né? Então, isso é artigo, tanto A, artigo definido feminino singular, como O, artigo definido masculino plural e pronto. Beleza. Aí, claro, né, gente? Essa regra possui exceções. Óbvio que ela possui exceções. A gente tem que tomar muito cuidado. Você vê que a crase pode acontecer diante de palavras que estão explícitas, ou seja, elas podem ser recuperadas no contexto, mas não estão escritas. Você não consegue ler, porque elas não estão lá escritas. E nem sempre, quando você substitui uma palavra masculina por uma feminina ou vice-versa, vai dar certo. Vou mostrar pra você. Deixa eu ver se já tem aqui. Tem não. A gente mostra agora. Vou à casa. E vou ao sítio. Pronto. A gente pegou aí o verbo vou como termo regente, termo subordinante, pegamos o substantivo casa e colocamos embaixo o substantivo sítio. Estaria aí mesmo o campo semântico, né? De morada, de lar, enfim. Olha só. Aparentemente, a substituição do substantivo feminino casa pelo masculino sítio acarretou aqui embaixo, ó, a combinação da preposição A com o artigo O. Mas, se você indicar do jeito que está aqui, ó, a ocorrência de crase, tá? Isso é um desvio com relação ao registro padrão. Note. O substantivo casa, quando empregado em sentido genérico, de lar, de morada, ele não aceita artigo, gente. Olha aí o perigo. Não aceita artigo. Boa noite, Jéssica Clementino. Se ele não aceita artigo, como é que eu vou indicar a crase? Tudo bem que o verbo vou puxa a preposição A, quem vai vai A. Mas, eu preciso que o termo regido, que é o substantivo casa, aceite. E ele não aceita. Quer ver a prova disso? Quando você diz que vai à sua casa, você usa essa correlação aqui, ó. Volto de casa. Quando você diz isso, ninguém vai perguntar que casa é essa, porque já sabe. Você está empregando a palavra casa no sentido genérico de lar, morada. A sua casa. Você nem precisa dizer, volto da minha casa. Volto de casa. Volto já, já. De casa. Olha aí, ó. Então, mediante a palavra casa, veja que a preposição de se mantém pura. Se a palavra casa estivesse especificada, o que ia acontecer? Eu teria dar. Ó. Estou indo... A casa da vovó. Olha a diferença. Você já percebe aqui nesse primeiro exemplo que a gente está usando? Que o substantivo casa está claramente especificado porque eu usei aqui o termo da vovó. O adjunto adnominal, né? Esse termo aqui que indica a situação de posse, ó. Vou à casa da vovó. Estou indo à casa da vovó. Então, quando a gente faz a correlação, ó. Vou usar aqui azulzinho. Azul petróleo da cor dos meus olhos. Estou voltando... Estou voltando... Da casa. Olha só. Nessa correlação. Da casa da vovó. Então, é simples, ó. Estou indo à casa. Estou voltando da casa. Se nessa correlação, você obtiver voltando da, é porque o substantivo feminino na frase base admite a anteposição do artigo e admite mesmo que você está vendo bem que é especificação, ó. O substantivo está claramente especificado. Então, é isso. Faça sempre essa análise, se... É, para perceber se as duas condições estão satisfeitas. Se uma delas não estiver, esqueça, tá? Não tem como. Portanto, nem sempre essa regrinha prática vai funcionar. Então, veja, ó. Cuidado. Estando o substantivo em sentido indeterminado, não poderá ser precedido por artigo definido. Isso, inclusive, contraria, gente, o princípio de uso do artigo definido. Se eu entendo o artigo definido para anteceder um substantivo cujo sentido é definido, é específico, é conhecido, indica proximidade, conhecimento. Então, se ele está em sentido indeterminado, o que é que eu posso usar antes dele? Muito provavelmente um pronome indefinido, um artigo indefinido, tá? Por que que você diz assim? Um homem... Está no portão. Um exemplo bem simples para você perceber, ó. Por que que você não disse o homem? Se você escolheu antes do substantivo, homem, colocar o artigo 1, eu vou entender enquanto anunciadora que você não sabe quem é. Ou seja, ó, esse homem para você é desconhecido. Então, o uso do artigo definido é o contrário. Você vai indicar para aqueles substantivos que estão em caráter de conhecimento. Você conhece, está definido. O homem está no portão. Aí a pessoa responde, ah, esse homem é o Pedro, meu amigo. Ou seja, o interlocutor reconhece que esse homem não é um homem desconhecido. Embora a outra pessoa não o conheça. Já a outra com quem se falou conhece o Pedro. Então, inclusive, sabe o nome dele. E isso já dá a ideia de que esse Pedro é uma pessoa conhecida. Aqui já dá para usar artigo definido, ó. Entende? Então, essa é a noção que a gente tem que ficar sempre atento. Então, o artigo indefinido impede que se use diante do substantivo. O definido, gente, até porque são artigos com propósitos diferentes. Senão, seria o mesmo. O definido indica coisas que o indefinido não indica. Portanto, o A que é o antecede é mera preposição, tá? Se esse substantivo estiver empregado em sentido genérico. Então, veja aí, ó. O imóvel foi vendido à construtora Salvatore e será demolido para dar lugar ao pé da Montaua. Por que a gente fez esse trocadilho aqui? Porque aqui embaixo, nessa construção, já já você vai ver a diferença, ó. Você está vendo aqui que o substantivo construtor não está especificado. Você está vendo que o substantivo masculino prédio também não. Então, embora eu tenha o substantivo feminino, eu não tenho a noção de que construtora é essa. Para mim, é uma construtora desconhecida. Qual a implicação disso? Como é que eu vou usar artigo definido diante de um substantivo que, embora feminino, não esteja no contexto especificado? Eu vou deduzir que não é possível contrair esta preposição com o artigo, simplesmente porque esse substantivo não aceita o artigo. E este A preposição também, ó, não vai se combinar com o artigo definido O, simplesmente porque eu não conheço esse prédio. Então, vamos colocar isso aí dentro do contexto. Imagina que isso aí esteja numa manchete de uma notícia. Bom, claro que ao ler o corpo da notícia, ao adentrar mais profundamente ao texto, você vai entender que construtora é essa, que prédio é esse. Mas até o momento, única e exclusivamente com a leitura da manchete, para você, construtora e prédio são substantivos completamente desconhecidos, genéricos. Agora, veja a outra construção e perceba esse Azinho que está aqui, ó. Eu fiz questão aqui de detalhar para você que é tão somente uma preposição e explicar por que, que nesse caso, nós não podemos indicar a crase. Olha a diferença, ó. Olha aí. Eu já acrescentei aqui um aposto especificativo para o substantivo construtora, assim como eu também coloquei um aposto especificativo para o substantivo masculino, prédio. Olha o que aconteceu. Quando eu tornei os substantivos termos regidos ou subordinados, tanto o feminino como o masculino, especificados, eu pude, dessa vez, contrair a preposição A com o artigo O. E é verdade. Aliás, pude contrair a preposição A com o artigo A. E combinar lá embaixo, mediante o substantivo masculino, a preposição com o artigo O. Então, tanto um como o outro já permitiu essa relação com a preposição por causa da especificação que está aí claríssima, marcada no quadradinho para vocês. Entenderam? Tudo é uma questão de percepção, de perceber qual é a lógica. que vai explicar o princípio do uso da crase. A Flávia está aqui mostrando para você em detalhe como é que isso acontece. Está bem, querido estudante? Tudo bom? Tudo bom, bom, bom? Bom, vamos agora perceber os casos em que ocorre crase. São poucos os casos obrigatórios, na verdade. A gente tem muitos, mas muitos mesmo, casos em que ela não ocorre, em que ela não deve ser, portanto, indicada. Então, assim, basicamente, nós vamos utilizar o acento indicativo de crase quando estivermos mediante locuções adjetivas. Olha só o tipo de locução, tá, gente? E claro que eu vou mostrar em exemplos isso aí. Se preocupe que eu não vou deixar você, aquele estudante, deixe a ser no vácuo, não. Locuções adjetivas, aquelas que vão qualificar o substantivo. As adverbiais que vão apresentar algumas circunstâncias, principalmente relacionadas a verbos. Você não está cru, foi um dos primeiros assuntos que a gente estudou aqui. Neste ano de 2022, lá no comecinho do ano, os adverbios. Vocês lembram? Vimos os adverbios, as locuções adverbiais, as orações adverbiais, né? Também as locuções conjuntivas, tá? E as prepositivas. Essas duas últimas atuando aí como recursos da coesão sequencial. Detalhe, gente, ó. Femininas. Ou seja, essas locuções são expressões formadas por duas ou mais palavras, cujo núcleo, ou seja, a palavra de maior significação, é um substantivo. Então, somente posso, se esse substantivo for feminino, estiver explícito ou puder ser recuperado, portanto, implícito no contexto, tá? Então, perceba que aí, ó, no primeiro exemplo, o rapaz saiu à tarde e chegou à noite, você tem duas locuções adverbiais indicativas de tempo, ó, à tarde e à noite. Veja, é muito diferente, porque você vê que são palavras de fato femininas. Então, se você quiser ter a ideia de que essa contração, ela está adequada, coloque uma base masculina. Vamos substituir tarde por entardecer, vamos lá? Ó, entardecer. E vamos substituir noite por anoitecer. Dois substantivos masculinos. Agora, eu vou mudar a cor da canetinha e mostrar pra você a mágica. Vamos usar a canetinha vermelha. Olha, se eu for substituir exatamente tarde por entardecer e noite por anoitecer, olha o que é que vai acontecer, ó. O rapaz saiu ao entardecer e ao anoitecer. Nossa, tia Flavinha, a senhora conseguiu combinar a preposição A com o artigo O. Ah, agora dá pra entender por que que essas locuções devem ser marcadas com a crase. É justamente porque realmente se permite a combinação da preposição com o artigo diante das masculinas, o que leva a crer que diante das femininas haverá contração. Entende? Magiquinha aí, hein? Muito bem. Olha aí, ó. Mais exemplos. Sempre pra deixar um espaço nesses slides pra escrever pra vocês, eu esqueço. Pronto. Ele foi à feira e depois à lavanderia. Basta substituir essas locuções adverbiais de lugar. De base sempre feminina. Perceba que a palavra feira é feminina. A palavra lavanderia também é feminina. E substitui por masculinas que você vai ver o mesmo O. Ele foi ao mercado e depois ao shopping. Olha aí, ó. Colocando as masculinas na base, você vai notar que vai dar ao. Então, são situações que você pode tranquilamente aplicar aquela regrinha prática. Olha lá o que são adverbial de modo. As pressas. Que equivale a apressadamente. Olha só. O governador viajou, vamos utilizar a expressão popular, aos trancos e barrancos. Palavra atropelo, né? O atropelo, vamos colocar aos atropelos. E sempre vai dar aos. Sempre a proposição A vai se combinar com o artigo O. Então, gente, tá mais que provado, né? Porque diante dessas locuções acontece. Bom, dizem que mediante as locuções adverbiais femininas de instrumento, a crase seria facultativa. Eu não entendo bem essa regra, tá? Por que que os gramáticos ainda defendem o porquê dessa facultatividade. Enfim, como muitos falam, eu não podia deixar de trazer, né? Afinal de contas, a regra não é minha. Se fosse... Bom, note. O que que é essa locução adverbial de instrumento? É quando você, mediante o processo verbal, indica um instrumento que serviu para praticar aquela ação. Por exemplo, como ou por... Mas a melhor pergunta não é nem como. É por meio de que a porta foi fechada? Com a chave. Então, se você substituir esse com por a, daria isso aí. A chave com ou sem acento grave, tá? Muito bem. Mais exemplozinho. O soldado foi ferido a baioneta, que é uma espécie de arma de fogo e arma branca ao mesmo tempo, tá? Ela é uma arma normal, só que na ponta você tem uma espécie de faca. Olha aí, ó. A baioneta com ou sem acento grave. Eu, sinceramente, se eu fosse colocar uma masculina aí no lugar, Provavelmente, o pai saiu sem fechar a porta. Deixa eu ver, deixa eu colocar uma aqui que tem uma masculina. É, mas daria a marcha dada, a paulada. Só consigo ver a preposição a, tá bom? De toda forma, as adverbiais famílias de instrumento, não esqueçam, tem essa indicação facultada. Beleza? Aí, tá aí a locução adjetiva, o guarda estava a paisana, ou seja, sem farda. Agora, locuções prepositivas, tá tudo especificadinho na regra, tá, gente? Ó, veja lá. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de... Cuidado com essa palavrinha que a gente passa o tempo todinho na linguagem formal, neste mesmo sentido que você tá vendo aí, usando a expressão as custas. Por exemplo, apesar de ter 50 anos, ele ainda vive às custas dos pais. Não, pra dizer que alguém conseguiu alguma coisa, de favor, ou que a pessoa vive, né? Vamos dizer assim, na dependência de alguém ou de algo, a expressão formal é a custa de. E ela é uma locução prepositiva, veja que a palavra base dela é o substantivo feminino custa. Igual, você também percebe a mesma estrutura na locução prepositiva procura de. Perceba que a palavra procura, ela é masculina, aliás, feminina. Então, é por isso que nós estamos aqui colocando, ó, a procura. Locução prepositiva, a beira, né? Estava à beira de um colapso, olha aí, ó. Beira não é feminino? Pronto. Básico. A cidade se acalmava, se acalma, tô vendo até demais, né? A cidade se acalma à medida que escurece. Essa expressãozinha que você tá vendo aí, sublinhada, sublinhada não, negritada, e que termina com a palavrinha que, é o que a gente chama de locução conjuntiva, tá? Que é um termo de ligação, normalmente, entre orações. Olha a palavra base dela, ó. Ó, medida. Vamos usar aqui o marca-texto, ó. Medida. Olha a palavra base aqui da outra locução conjuntiva. Proporção. Já falava, vinha, Sarah, não fez mais aquela magiquinha? Vou fazer agora. Vamos substituir bem aqui a palavra proporção por passo, que é ideia equivalente, né? Ó, proporção. Olha quando eu boto a base masculina, a magiquinha. Eu não posso mais dizer, a passo que choveia, não. Porque a palavra é masculina, agora eu combino a preposição a com o artigo o. A, o passo que choveia. Olha a magiquinha. E continua o rastro aqui, ó. Tá vendo? Tá aprovado, né? Pronto. E, aquela situação que eu falei pra você. É possível indicar-se, e às vezes até obrigatório, tá, gente? Muito cuidado com isso aí. A indicação do fenômeno da crase diante de palavras ocultas. Como eu disse pra vocês, essas palavras, elas, apesar de não estarem escritas, podem estar subentendidas, escondidinhas lá no contexto, dá pra gente recuperar. Por exemplo, ó, isso aqui engana a pessoa, né? Nessa oração, usava cabelos à luz 15, significa dizer que a pessoa usava cabelos igual a luz 15. Havia uma moda, né? Principalmente na época vitoriana, de usar umas peruconas brancas, com os cachos, assim, bem avolumados. Enfim, Luiz 15 gostava muito dessa moda. Então, perceba que, aparentemente, olha só, você vai achar que está acontecendo a crase diante de um substantivo masculino. Você vai falar, Vinha, como é que pode? Se a senhora diz que a crase acontece mediante palavra feminina, e que ainda tem que aceitar artigo, porque tem que estar especificado, exatamente. Mas perceba que aí tem uma palavra escondida, viu? A moda, maneira, ou seja, quer dizer, a pessoa imitava os modos de Luiz 15. Então, a gente utiliza expressões como essa, ó, usava cabelos à moda de, à maneira de Luiz 15. Mas é comum, como eu estava dizendo pra você, não explicitar a expressão moda de, maneira de. E fica só o azinho. E a pessoa achando que está firme e forte. Não, vamos ter calma nessa hora. Cuidado, tá? Então, é um exemplo claro de situação em que a crase deve ser indicada obrigatoriamente por estar implícita a expressão moda de, maneira de. Já, já, daqui a pouco, 3 minutinhos e a gente volta pra continuar a nossa aula de crase. Até logo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de